Abertura Mas não tem de gravar, eu gostaria de gravar A bola de mobiles É uma bola de mobiles É uma bola de bombardeia A bola de bombardeia Então, a bola de bombardeia O que é o último? foram cam para a essere oi oui vai r behavior ED è oi área de rimandra E aí E aí E aí E aí E aí é o pessoal do bem-vindo e aí e aí e aí e aí e aí Eu quero fazer o jogo Eu quero a jogador Mas se não tem um jogo Ele vai Ele vai Ele vai Vou fazer o jogo Eu estou fazendo o jogo Eu vou fazer o jogo Eu estou fazendo o jogo Eu estou fazendo o jogo Ok, eu vou usar a torta Então eu vou misturar Eu vou usar a torta Eu vou usar a torta Não é isso Não é isso Eu vou usar a torta porque eu não acho mais agora eu não acho que a você o a a a a Enjir ikut-ikut tantang é o 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 eu o o o o o a o 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